Música Web TV Gomes Repórter, TV Guarulhos está presente aqui no bairro do Água Azul em Guarulhos. A gente está aqui do lado de um córrego, né, que quando chove, inclusive está chovendo, esse mês de janeiro foi um mês muito de chuva, o pessoal daqui sofre muito. Olha isso, gente, vocês estão vendo as imagens aí, ó, e fica aqui, né, nosso início de matéria, pedir ajuda de vocês, da prefeitura, o pessoal da Proguaru, que dê uma olhada pessoal desse bairro aqui, porque o pessoal deve sofrer muito. Porém, também, eu quero deixar bem claro, teve uma moradora que passou aqui agora também, a gente acompanhou, nós acabamos de parar o carro da nossa equipe aqui. Gomes, dá um zoom nessa sacolinha laranja aqui, que está do meu lado, aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó. Acabamos de encostar o carro aqui, estamos arrumando o equipamento, ela veio, jogou a sacola aqui. Gente, lógico que a gente tem ciência, que tem muita gente precisando, esse lago aqui, ele enche, a gente está pedindo ajuda da prefeitura, da Proguaru, mas os moradores também têm que ter ciência disso, viu. Acabamos de chegar aqui no bairro do Água Azul, e vocês vão acompanhar imagens com o Jota Gomes, voltamos já já. Enche de água, e ninguém entra em casa também, aqui também enche aí, ó, na rua. É uma situação complicada, né, David? É, complicada. Cara, vocês já tentaram pedir ajuda pra prefeitura, pra Proguaru, vocês tentaram ligar, mandar carta, e-mail, alguma coisa? Creio que sim, os pessoal aí reclamam bastante, falam que vai falar com o prefeito, sei lá, os caras que mexem aí, mas nunca resolve nada. Tá na hora de reagir, né, pessoal? Todo mundo reclama, mas eu não vejo nada, até ser nada diferente, nem arrumar nada. Tá difícil o negócio, tá difícil. Já pedi pra abrir esse córrego, já uns 10 anos atrás, eu vim aqui com o senhor Carlos Demando, na época que ele era vice-prefeito, aí, presidente da Proguaru. Do antigo governo do PT, né? Do antigo governo do PT. Então, ele comprometeu de vir aqui pra alagar esse córrego aqui. E a passagem dessas águas, que é muito pequena a vazão de água, e até hoje nada foi feito. Vieram aqui, fizeram um calabocazinho ali, e o problema continua, porque a vazão da água é muito pouca, o volume de água é muito grande, que vem aqui do córrego. Quando ela chega aqui, ela faz uma barragem muito grande, e acaba todo mundo sofrendo aqui, até chegar lá em cima, na esquina da Miami com a Guanabara. Ó, pra quem tá em casa entender, esse volume de água que tá aqui, né, ele vem da onde? Ele vem da represa, o volume de água, ele vem da represa. Então, quando ele chega aqui, ó, ele não tem vazão, a vazão é muito pouca. Então, qual é a tendência? Ele é piorar, ele vai acumulando água, vai acumulando e vai enchendo, isso aqui virou uma represa total. Vamos andar? Com o Imazes de J. Gomes, reportagem de Abne Barbosa, com o senhor Antônio, morador que ligou pra nossa equipe, nossa equipe veio até aqui. Gomes, vamos dar mais uma volta que tem mais denúncia pra vocês. Vem comigo. O bairro precisa ser valorizado, né, porque a gente paga imposto, né, aqui mesmo, nessa rua aqui, já paga água, paga luz, nós pagamos tudo isso, né, pra ver, assim, a enchente fica difícil, né. Tem a outra minha vizinha que tá vindo, também ela vai falar, porque é muito enchente, né, foi um caos sério essa chuva que deu, foi um caos muito sério aqui no bairro. Se vocês puderem ajudar a gente, vai ser uma maravilha, então. Deixa um recadinho pra prefeitura, pra Proguaru. Ô, proveitura, Proguaru, ajuda a gente pra, colabora com a gente, porque tá dando enchente ali. Os bichos tão todos nadando na água. Tá ficado pra quem tem criança também, né. Com certeza, e aí os ratos mortos? Nada os ratos e a gente vai pisar na água? Porque a gente já reivindicou várias vezes, ninguém tomou nenhuma providência, são ratos, cobra, os bichos da gente morrendo, afogado, chega água até de 50 centímetros de altura, e é só uma calamidade. Com criança em casa. E temos crianças, várias crianças, todo mundo na rua tem, e ninguém tomou atitude, eu acho que tá na hora das pessoas não só virem cobrar, e sim retribuir aquilo que nos prometeu um dia. Só que o governo antigo do PT, o senhor Antônio aqui do bairro, ele falou que o Carlos Nerman veio aqui, vocês pediram, ele falou que ia voltar, é porque de política todo mundo aparece, né. É governo novo agora, governo novo aproveita pra pedir pra prefeitura, pra Proguaru, pra vir ajudar vocês. Então, Gute, quando foi a hora de você bater nas nossas portas e dizer, nos ajude, nós te ajudamos, não esquece, a gente tá aqui pra te cobrar também. Bom, tô aqui com o senhor Antônio, senhor Antônio, essa ladeira que você tá me mostrando aqui, o senhor Antônio mora aqui, Gomes, dá uma volta aqui, ó, ele mora nessa residência aqui. O que acontece, senhor Antônio, quando bate chuva e que saladeirona toda aqui, vem lixo, vem tudo pra cá, né. Olha, aqui todo, todo ano, todo ano a gente sofre muito, muito mesmo com essas enchentes que vêm daqui. Como você pode ver, é, essa rua aqui, ó, ela pega toda a rua lá de cima, aqui nós estamos na Nápis, aí vem, nós pega lá as Palmas, nós pega lá a Verga, e a Nassau, desculpa. E quando chove? Aí quando chove, essa água vem toda pra cá. Quem mora aqui embaixo? Quem mora aqui embaixo sofre com essa calamidade pública que você tá vendo aí. O vizinho aqui, coitado, ele se mata de tirar terra, olha o tanto de terra que ele já tirou daqui da rua, quando chove, é todo esse material que vem de lá pra cá, arrasta tudo e fica na minha porta. Aí eu te faço uma pergunta, vem aqui, o pessoal fez o asfalto, tá bonito esse asfalto aqui, mas cadê a boca de lobo? Cadê a boca de lobo que foi feito aqui? Não foi feita boca de lobo nenhuma, nem de um lado, nem do outro. Então a água, meu querido, vem junto com a terra, e as pedras, madeira, garrafa, peta, enfim, tudo. E a lixo, e sobe o nível da rua, sobe o nível da rua, e a água sobra. Quando chove muito, eles vêm pra cá e dormem aqui em cima, porque a casa deles fica, tem que levantar um metro os móveis, já perdeu o móvel, perdeu tudo. Olha o carro aqui, até pros carros descer aqui é complicado. A situação do carro, e aí daqui as crianças sobem a pé até chegar na escola. Que situação, hein? Que situação, uma situação que precisa um olhar especial, principalmente pras nossas crianças, nossos estudantes, que é o futuro do nosso país. Ó, é complicado subir aqui, eu vou tentar, ó, olha que situação. Olha, você consegue descer mais um pouquinho aqui? Pode vir, ó, olha gente, que perigo. Cara, que situação, eu vi que acabou ali, ó, o assalto acabou, a criançada sobe pra ir pra escola, eu vi a sua dificuldade pra descer, como é que funciona isso? Já rodamos três vezes aqui nessa rua, é péssima. E as crianças agora, voltando às aulas, eu quero ver como elas vão fazer, porque elas têm que subir por aqui. Como se eles vão ter que subir a pé, porque a perua não sobe aqui, né, nem ônibus. Eu vi vocês descendo aqui, complicação, cara, ó, aproveita que nós... Três vezes aqui em cima, um carro, rodamos, três vezes, quase caminhando aqui, pra poder descer. É assim, esse tormento, é difícil, viu? Complicado, viu? Vamos encerrar aqui, seu Tony, fala aí o que você quer falar. Tem uma moça que trabalha comigo, que é diretora da escola, a senhora Ana Paula, ela tá guardando o carro, me pediu pra guardar o carro ali na escola ou na minha casa, porque não tem condição de ela chegar em casa com o carro dela. Dona Quitéria, há quanto tempo já mora aqui? Há 40 anos. Há 40 anos, gente, pra você ver que o problema tá tão grave aqui, dentro da casa da dona Quitéria, mostra imagens aqui, Gomes. Dentro da casa dela, isso aqui é consequência do córrego, alaga dentro do quintal dela, não tem privacidade nenhuma. Além de alagar dentro da casa dela, quando chove na rua, entra aqui também. O que tá acontecendo, dona Quitéria? Olha, eu não sei, porque depois que eles fizeram esse negócio de asfalto aí, não tem boca de lobo ali na esquina, né, não tem boca de lobo pra recuar a água, então a água sobe uns 30 centímetros na calçada e entra pela minha porta. Quer dizer, então, que asfaltaram, deixaram bonitinho, mas não colocaram boca de lobo pra puxar água? Não colocaram boca de lobo, então a água, ela entra mais ou menos uns 30 centímetros na calçada, aí ela invade a minha porta e ela entra pela porta e vai pela casa inteira. Privacidade, se não tomar cuidado, perde os móveis. Perde tudo. Essa semana que não choveu, nós ficamos, não me ocorreria, muita gente aqui fica me ajudando a puxar água, segurar água com os rodo ali pra não entrar. Essa água que fica aqui, ela junta uns bichinhos, né, e veio a moça, veio o pessoal daqui e tirou, disse que tirou 10 lavras da dengue, né, e falou, como é que eu vivo com isso? Mandou eu comprar sabão em pó e jogar aqui. Ela falou assim, só porque essa água não seca, ela fica aí, ó, até o córrego abaixar. Sabão em pó e resolver que é bom nada? Ela disse, eu falei, mas o sabão em pó não dá pra me ficar jogando aqui, tem que resolver, lá a gente vai fazer, vai fazer não sei o que, vou escrever, escreveu lá um monte de coisa lá, mas até agora não resolveram nada. Seu Antônio, quem quiser falar com o senhor, tem algum telefone, algum whatsapp, passa aqui no ar. Tem, meu telefone é 3988 2082, da minha casa 2436 9537. Obrigado, senhor Antônio, pela nossa, acompanhar a nossa equipe, apresentar a dona Quitério, uma senhora aqui que tá na luta, os outros moradores, e que poder, que a nossa equipe poder ajudar, nós estamos aí, viu? É, nós espera com isso, e conto com a força de vocês, agradeço do fundo do meu coração a parceria que você está tendo com a gente. Se a gente puder ajudar, a gente vai tentar ajudar, mas depende muito da prefeitura, da Proguaru, e tá aqui, vocês acompanharam as imagens aí, depoimento do pessoal, fica aqui nosso legado, tá bom? Vamos encerrando por aqui, você que tem dúvidas, quer que a gente vá até seu bairro, pode ligar pra nossa equipe, o whatsapp do Gomes tá aqui, que é o nosso diretor de imagens, tá bom? Pode chamar ele no whatsapp, se a gente puder ajudar, fizemos ali no bairro do Pimentas, hospital UPS Dona Luísa, teve resultado, o pessoal já tá compartilhando, e ajuda a gente, tá bom? Web TV Gomes Repórter, TV Guarulhos, com imagens de J. Gomes, reportagem de Abri Barbosa, ficamos por aqui, até uma próxima. Web TV Gomes Repórter, TV Guarulhos, com imagens de J. Gomes, reportagem de Abri Barbosa, ficamos por aqui, até uma próxima.